Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Salve, leques de boas! A pena que abunda força, não tem muito o que falar sobre isso Apenas, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário Que daí o Pai Souzões vai mandar aquele salve pra você, meu querido Muito obrigado aí pela força que vocês estão dando aí para a nossa série maravilhosa Acho que vamos ter uma semana tranquila Não, meu querido, aqui é South Park Nunca tem semana tranquila aqui Vamos ver, a gente aprendeu no último episódio a usar isso aqui Que eu não lembro muito bem para que que serve Essa casa aqui eu não posso muito que lutear Tia Eu aposto que você e o pequeno Bradley combinam com o Mento e Frutinhas O Bradley é aquele moleque nerd ali da frente? Não, eu prefiro realmente não combinar com ele, tá bom, tia? Eu vou só ver se tem alguma coisa de útil no quarto dele aqui Gente, deixa eu ficar à vontade aqui, por favor, tá? Porque eu gosto de ficar à vontade quando eu sou... Pensando bem, eu não quero muito ficar à vontade não, rapaziada, um abraço para todo mundo aí Caramba, que que é isso, velho? Que que vocês estão fazendo? Isso aqui não é o quarto do nerd, não? Ou Eu ainda Qual foi? Não fala comigo, conformista Conformista? Uma selfie, tá de brincadeira? Você não vai tirar a selfie comigo, não? Olha só, o cara... O cara é... Sai daqui Oi, Magotka Vai embora Porra Você é um conformista? Eu posso ver O que que é um conformista? Vai embora Eu me recuso a aceitar a agenda das mídias sociais Ah, meu santo Vai dar merda nessa cidade, como nunca deu antes Daí resolvemos tentar uma magia negra da internet Mas o babaca do irmão da Henrietta roubou o tom sagrado que precisamos para o ritual Estamos lascados Se você... Pera, gente, será que é esse daqui mesmo? Porque eu não lembro dele com essas anteninhas aqui, nem com essas asinhas aqui, mano Eu não vou lembrar disso, não Vai dar merda nessa cidade, como nunca deu antes Daí resolvemos tentar uma magia negra da internet Mas o babaca do irmão da Henrietta roubou o tom sagrado que precisamos para o ritual Estamos lascados Se você pudesse achar o tom, garoto, seria gótico, paca pra você Eu não quero que seja gótico Tenho coisas mais importantes pra fazer agora do que selfie, tá? Ah, tipo fumar um cigarro? Tá, tá ligado Gente, vocês vão me perdoar Mas, meu Deus, eu quero a distância de vocês, tá? Não é por nada, não Não é por preconceito, não Eu só estou temendo pela minha vida É só isso Ó, quebro isso aqui mesmo Porque eu tô com medo Cadê as privadas? Eu vou procurar Aqui, esse é o quarto do menino nerd Ah, entendi Até que a pouco eu vou ali batizar a privada Aqui Tomo o dia em Henrietta Pronto, tá aí Tá resolvida a quest Essa foi a quest mais fácil que eu já fiz na minha vida Sério mesmo Pera aí Não é possível que já deu É sério mesmo isso? E aí, achou o tomo sagrado? Coloca no ciclo da magia Não E agora? Vai tirar uma foto, idiota Tirar uma foto do quê? Vai embora Quê? Tá aí Agora é só acender as velas sagradas Quê? Vela sagrada? Que vela? Que vela, moleque? Que? Pera aí Eu tenho o poder do fogo, né? Então Vê se vai gozar ou sei lá o que em outro lugar Herói Ô, moleque Eu não gosto dessa parada de selfie Falou, cara Eu trouxe Mano Ah, tá lá em cima Você precisa desbloquear um novo poder Para resolver isso Entendi Então eu vou fazer cocô na privada de vocês Que eu ganho mais, tá? Vamos lá Dificuldade 3, hein? Não sei Vamos lá Vamos lá E aí O que vai ser? Aqui, ó Beleza Agora aqui, ó Vamos lá Mais gás Faz gás Ó, a gente tem que ir fazendo gás Para a gente conseguir fazer o cocô com sucesso Eu entendi agora Mano, fala sério Vamos na parte Ó, aqui a gente faz gás Quanto mais gás a gente tiver Mais tempo a gente tem para fazer a combinação de botões ali Ó, tem que ser ritimizado, ó Viu? Isso aí Pronto Ó, prepara a carga Prepara a carga Prepara a carga E é isso aí Saiu curvadinho, bonitinho Obra de arte Dos Solzones É nóis 20 XP Rank heróico Nível 2 Herói nível 2 Mano, o que é melhor que o herói nível 1 É um herói nível 2, obviamente Não tá, né? Um herói que gosta de... Que é um profissional Fazedor de caquinha nas privadas ali Exa, gente Tá, dá licença aí Gente, poucas notícias Acho que vamos ter uma semana tranquila Não vai ter uma semana tranquila, mano É South Park Quantas vezes eu tenho que falar para tu? Vamos para a casa do Craig lá? Já vai encher o saco de novo? Ah, meu Deus Quantas vezes eu vou ter que falar que é South Park Que vai dar errado as coisas Vocês não... Vocês parecem que não sabem morar na cidade de vocês, mano? Deixa eu ver Eu tô longe pra caramba Eu tô longe pra caramba da cidade do... Não sei o problema de ninguém agora O Super Craig perdeu seu porquinho da Índia Ah Fala pro Guaxinim que não vou brincar até achar o Stripe Ele não é um porquinho da Índia comum Ele é meu e do meu ex-namorado É isso mesmo O Super Craig é gay Tá, né? Aposto que só ele tá no porão de novo É melhor a gente começar pelo porão Foi lá que eu vi ele pela última vez Meni, quem disse que eu vou ajudar a tua a pegar o meu bicho? Culargo Culargo Ele pode ter falejado a ração do cachorro no porão Eu só não vou te dar outro soco porque eu gostei do... Do nome Culargo Você é do nome Culargo Tá, né? Por minha vida essa, mano Beleza Meu papito, olha só Eu tenho um ritual aqui, tá? Se você não se importa Que antes de fazer as quests Eu luteio toda a casa da pessoa Pra saber mais sobre a vida dela E também eu dou uma pequena carimbada Na sua porcelana Então, com licença aqui Eu já roubei seus pertences melhores aqui Agora eu vou procurar o seu banheiro Se você não se importa O quê? Nossa, eu juro que tinha visto algo Eu vou ligar seu computador aqui Pra sua conta de luz calta Vou abrir aqui os seus negócios E agora vamos proceder ao seu banheiro Não, peraí, tem um quarto aqui Opa Oi, tia O que você quer? Não tá vendo que eu tô ocupada aqui? É, eu tô vendo Você tá super ocupada Oi, um pouquinho de privacidade Ah, guria Vai pro inferno Maldade Privacidade é o seu rabo Vamos lá Agora vamos carimbar a sua porcelana Só porque você ficou me pedindo privacidade Nossa, quanto cabelo loiro ali, cara Deixa eu até dar um mijinho Vamos lá Porcelana nível 2 Essa vai ser fácil Vai, concentra o poder Concentra o poder Concentra o poder Nice, vamos lá Só duas vezes, vai Beleza Agora essa aqui vai ser fácil, rapaziada Ele tá quicando Essa aqui vai ser muito fácil Ó Pronto Só balançar a bundinha E pronto Pronto Acabou Carimbamos a porcelana E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando aí Ah, mas por que você faz isso e tal Isso aí aumenta o nosso nível, galera Não me pergunte por que isso é importante para um super-herói Mas Ah, aliás Eu tô sem gravata porque eu derrubei café na minha gravata, tá, gente? Peço perdão aí a todos pelo vacilo Agora o seu porão tá aqui Vamos ver Eu vou ficar na escada pra não deixar ele fugir Você faz o resto, bundão Toma cuidado Essa, provavelmente, é a missão mais desafiadora que você já recebeu Ah, que legal, cara Não, sério, meu Eu tô muito ansioso O que? Pode ser que isso ajude De nada O que? O que que tá acontecendo? Uá 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 Interessante O que que eu fiz? Interessante Pera aí O que que eu fiz? Mire na ventilação achada Pum isso aqui E aperte Nossa, quase Faz de novo Caramba, moleque Não, eu não vou tocar uma bombinha no hamster Você tá louco? Vai Nossa, lá vai ele Siga aquele porquinho da índia Tá aqui o porquinho da índia, meu Ele veio direto pra mim Rápido Bate na caixa com esse treco Ah Bate Toma Não Ô, 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 ô Pera aí Pera aí Ai, merda Não tô acreditando que você fez isso Você é tão bom nisso Cala a boca Tira essa coisa do cabinho Não, tira nada, rapaz Tá maluco? Cadê? Onde é que tá? Tá aí, cadê o bicho? Rápido Manda ver Ou senão ele não vai sair até ficar com fome Manda ver o que, mano? Você tá louco? Para mover o objeto Quê? Isso aqui eu posso mover? O que que eu posso mover? Aqui, isso aqui eu posso mover Pronto Deve ter precisado de muita habilidade pra isso Ah, nossa Realmente Uma habilidade tremenda Use o poder da sua bunda Para sobrecarregar o olfato Supersensível dele Ah, meu Deus do céu É só fazer o que eu tô pensando É Ai, coitado do bicho, mano É, Stripe Foi resgate tanto Mas eu não fiz isso sozinho Devemos tudo ao bundão Isso é por sinistro Por sinistro Barulho de helicóptero Vambora Ah, man Man, você tira uma selfie com o pai O Stripe é o melhor ajudante de super-herói que o Super Craig poderia querer Legal Agora tira uma selfie com o pai Ah, sim Que eu não quero uma selfie com o Craig de aço Ah, meu Deus Já tô me arrependendo Já Ó, vamos lá Aqui, ó Já que você aceitou de primeira Eu vou dar um sorriso, tá? Ó, um sorriso Caramba Que marra, hein, fera Que marra, hein, feroz Buzanfa Buzanfa Peraí, só Ah, eu ia dar um tiro nele Oi, fala, querido Ei, você Você é amigo do Craig? Você está procurando ele? Não, ele tá lá embaixo Acabei de ver ele Eu? Digamos que eu sou um colecionador de arte especializado em uma forma de arte deliciosamente moderna E extremamente confusa com o Recida como o Yaoi Renta Ah, pô, meu irmão Tá de brincadeira, mano Não, peraí, mano Peraí Peraí, mano Olha isso, mano O cara já pegou aqui o conceito do pico aqui, mano Olha lá, mano Oh, oh, oh Ah, oh, mano Peraí, mano Extremamente confusa com o Recida como o Yaoi Rentaí, né? Você quer Rentaí, né? Essas coisas valem uma fortuna pro comprador certo É Rentaí de bunda com roux Se encontrar algum desses nas suas aventuras, traga pra mim Eu vou te dar ótimas recompensas Gente Volte quando encontrar peças novas Eu tô gostando tanto desse jogo Eu tô gostando tanto desse jogo Eu vou falar um negócio pra você Ah, aqui é o lugar antes da, 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 do... Como é que é o nome? Dos góticos, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo acender a vela agora Vamos ver Cala a boca Velho de merda Vamos lá, aqui, ó Ó, tá, as velas Vem cá Aqui, ó Aqui, vou acender Eita Boa, moleque Aqui, viu? Ó, toma aqui Eita Toma Bom, agora, lá atrás também Pode chorar E agora, essas aqui E agora, essa aqui Eita Olha aí o pai Eita Caralho Caralho, o novato conseguiu Uau, aquele busto é mega gótico Abre aí, novato Ah Ai, ai Ah Sério? Só isso? Essa foi contra o clima Que bosta Eu nem... Eu nem vou usar isso, mano A vida é uma série de decepções Eu nem vou usar isso Você ajudou a gente Então, sim A gente faz uma selfie Ah Mano, sério Não, vocês estão desacanados comigo Eu não vou usar isso nem a pau, velho Eu não quero passar vergonha Pessoal achando que eu sou hemogótico Bem que eu posso tirar uma selfie com você Nessa altura da vida Eu não tenho nada a perder Olha só Agora que eu ajudei eles a fazer pacto com o demônio Estão tirando selfie comigo, né? Mas é incrível Ai, os conformistas Não sei o que Ai, meu Deus Nunca vai tirar selfie Até sorri pra foto, ó Os hemogóticos desse jogo aí São tudo São tudo uns fingidos Vocês são uns fingidos Vocês não acreditam em nada Todos vocês sorriram Todos vocês sorriram pra selfie que eu vi Sai fora Vamos pro inferno vocês Eu não gosto mais de vocês, não Não, não, não O único pingo de respeito que eu tinha por vocês Não, na verdade eu não tinha respeito nenhum Então esquece Vamos embora Vamos pro Kyle lá, vai Tem que passar pelos caras da sexta série de novo Ô, tia, 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 tia Qual é o seu problema, hein? Toma Ai, lava Ai, meu Deus Nem toca nela Peraí, isso não faz sentido Quem colocaria lava ali? Ô, haha Toma essa, amigos Goxinim É o seu caos É isso aí, Goxinim Eu espalhei lava estrategicamente por toda a cidade Não posso facilitar muito pra você Que graça teria um mundo sem um pouco de caos Ok, pode desligar A gente cuida do caos quando for a hora Por enquanto, vamos manter o foco no objetivo Câmbio, desligo Eu não sei muito bem o que dizer não, gente Eu não sei muito bem o que dizer não Não sei o que eu tô É isso, velho Peraí Ah, você não vai atacar, não Não, não faz isso Não faz isso, mano Não faz isso Falou, abraço Tô falando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Caraca, eu pensei que eles iam matar ele, mano Ai, me senti vingado por um momento Ai, ai Pensei que eles iam matar ele de novo Ai, toma Agora que eu me dei conta de uma coisa também, gente Lembra aquele ruivinho que apareceu no final do episódio passado Que eu pensei que tinha tirado uma selfie com ele Pois é, na verdade eu não tirei selfie com ele É muita maldade Se eu ver ele de novo, vou ter que tirar uma selfie com ele Ei, você sabe quem fez isso? Tem alguém arranhando o carro da minha mulher à noite Ih, rapaz Toda santa noite Eu achei que era um desses moleques, filhos da puta Mas vem cá, dá uma olhada nisso Seja quem for, também está deixando mensagens Estou com medo que seja um admirador secreto Você não vai esquecer tão fácil assim Achei que tinha algo entre a gente Vou falar de você para o mundo, sua puta Olha, estou de saco cheio de engolir sapo Se esta noite você pegar quem anda riscando o carro da minha mulher Eu te chego no Guaxingram Acredite, vai ser bom para você Eu sou muito famoso aqui na cidade Ai, ai Qual é, mano? Vocês estão entendendo porque eu adoro esse... Esse jogo, gente? Ele não faz o menor sentido Cara, acho que ele é famoso no Guaxingram Você precisa vir mais tarde Esse filho da puta só age de noite Show Nossa, velho Ah, o avô... Tomara que tenha trazido algo de bom, Billy Eu não sou Billy Seu avô não vai ficar mais jovem, Billy Eu preciso da camisinha É o quê? Sua avó tivesse assim, seu bosta Mas que merda Peraí Eu vou te esquecer, seu bosta A sua contagem está muito... Peraí, só pouquinho Era para vir nessa casa ou na outra? Peraí Qual casa que eu estou? Eu estou perdido nesse... Ah, não é aqui Desculpa, gente Peço perdão Peço perdão Aí, ó Você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel-general do Vivo Mana Talvez você encontre ele lá dentro Eu encontro quem eu quiser lá dentro? Tá bom Então, só um minutinho Eu tenho que pegar a bolsa da verdade aqui, ó Pronto Agora sim Nem sei o que eu peguei Mas eu só peguei, valeu? Ó, vamos entrar aqui Caio é aqui Caio, com licença Caio, quando eu era criança Era o meu personagem preferido Olha aí Quem é você, porra? Sério? Você mandou um novato para atender meu pedido? Você é um cuzão, baixilinho Desculpa, garoto Mas meu problema é grande demais para um novato Uns dias atrás Houve uma anomalia no universo Outra versão de mim O Vivo Mana de outra dimensão apareceu E está destruindo tudo por aqui Agora ele está lá em cima no meu quarto Acho que nada vai conseguir parar ele Você tem um irmão gêmea, é isso? Você tem um irmão gêmea, Caio? Talvez não me reconheça na fantasia de super-herói Mas sou eu, Caio Ah, eu não sabia Desculpe, você está irreconhecível, Caio Ainda bem que você me contou Senão eu jamais descobriria Você é um idiota Opa, dá para ir aqui atrás? O que temos aqui atrás? Olha Olha que da hora Então esse aqui é o quartel general dos Dos pivetes? É? Ah, legal Até que está bonitinho Ah não Na verdade é só o quartel general do homem pipa Ah cara Eu não sei muito bem o que achar desse jogo Sinceramente Ele tem uns negócios judeus e tal Tá, o que foi? É porque a família dele é judeu Agora eu lembrei E aí, mãe? Qual é? O pipa humana do outro universo está atrás dessa porta Não posso enfrentá-lo por razões óbvias Sabe, aquele lance de paradoxo e tal Portanto você terá que derrotá-lo por mim Você precisa meter a porrada com vontade Para que ele decida voltar para o universo dele Lá na costa leste Preparado? Beleza, vai lá Você está agendo desculpa para o... Ele passa sujeira E aí, Caio Eu voltei Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente Muito bem, eu de outro universo Está na hora de você voltar para o seu universo Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo Nós somos super amigos Como pode ver É ele que está estragando a reputação do pipa humana por aí Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir Não, não Eu vim passar duas semanas com meu primo E brincar de super herói E aí ele disse Tá bem, qual super herói você quer ser? E eu disse Eu quero ser o pipo humana Então ele disse Não, eu sou o pipo humana E eu disse Por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a tia Shelly e disse para ela Que eu também queria ser o pipo humana Daí ele foi obrigado a aceitar Porque eu sou um hóspede aqui Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo Mas você vai aprender o quanto dói brincar de super herói Novato, você precisa destruir o meu alterendo Ai Deus, nós vamos lutar? É isso aí Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade Está bem então Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos Prepare para a batalha, seu verme Ai Ai, cara Deu dó, deu dó Eu não tenho muita experiência com sparring É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria Sim, não vai enrolar Eu esqueci meus equipamentos de segurança Cara, eu dei dó, velho Ele é só teu primo Que é brincar com chingas Eu bem que queria Mas as regras do universo paralelo não permitem Ah Deu dó Deu dó, sério Deu dó O cara só queria brincar, velho Ai, meu Deus Eu esqueci que tinha que apertar Mano, deu dó do cara Ele só queria brincar com vocês Vocês são Porra Ai, gente Tempo, minha vertigem está começando a piorar Porra, cara Fala sério Pô, tem que ter um timing muito forte Para conseguir pegar os três olhos Acho que o fluido do meu ouvido Parece ter se estabilizado O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo Ai Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo Ele se curou Caramba Eu não quero causar nenhum dano permanente Cara Que personagem é esse, cara? Eu nunca vi ele no desenho Ah, mãe Eu preciso de um tempo Para usar minha bombinha Ah, bombinha de Inferno é inferno Bola, toma Pronto E aí Qual vai ser? Eu não caia Eu pedi tempo Mas você não me ouviu Mas esse bicho é forte, hein? Você sabe que ele asma ataca Quando eu fico agitado Tá Acho que seria mais justo Se eu tivesse um escudo Algum escudo aí Tipo, tipo esse ser fetorá Que significa muito pra mim Cala a boca Não tem nada de judeu no meio Você não pode inventar poderes No meio de um combate Eu não tô inventando nada Tem isso no meio No universo alternativo Ah, ele foi inteligente, hein? Ah, ele tem mesmo Escudo judeu Eu não acredito Ele invocou o escudo judeu Putz Tô falando É só quem tem um creminho de hidrocortisona De preferência bem forte Caramba Ele fez um escudo judeu contra mim Ele fez Espera aí Achei que esse turno era pra ser meu Porque o novato não esperou Quando eu falei que queria um tempo Então era pra ser meu turno Ah, cala a boca Você já tá me enxando o saco Que sacanagem Não acredito Não acredito que deram turno pra ele mesmo Não Ah, não Ah, não Você vai tomar um caminhão Errado os mais cruéis agora, mano Toma Mano Você não vai morrer, não? Esse cara é chato Tá Cólera do pimpado outro universo Cólera do pimpado outro universo Ah, o que ele vai fazer? Burro 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 Incompetente Caraca, que inútil Ah, que becil, mano Ai, meu Jesus Eu achei que eu roubi a minha hérnia Tá bom pra você, meu alternativo? É, esse negócio de super-herói machuca Melhor eu voltar pro meu universo Ah, você vai embora? Que merda, cara É, eu vou voltar pro meu universo agora, pipo, mano Eu preciso colocar meu tiolote na orelha Porque ela ficou toda arranhada De tanto levar peido Cara, não sei como eu te agradecer De agora em diante Me chama sempre que precisar Ai, ai Eu também pensei no cara da vontade Ah, claro São só dois heróis passeando Gente, eu não consigo Eu não consigo Sério, eu não consigo Ai, ai Esse jogo é sensacional Eu não tava esperando isso Eu não tava esperando isso, mano Opa, aqui é o negócio que o cara quer lá Olha o demônio Pô, mano Tá de brincanagem, né, mano Ai, eu Quem é você? Quer selfie? Eu me sinto Eu me sinto Uhul Feliz, cara Eu me sinto feliz Eu, sinceramente Eu queria muito saber Se vocês estão se sentindo felizes Porque, cara É muito É muita coisa Que eu não tô esperando Nesse jogo, cara Eu olho o South Park Desde que eu era criança Sério mesmo Desde que Muito tempo já Eu dou risada com o Eric Com o Simpsons e tal Só que, tipo Toda vez Esse tipo de Desenho de jogo De universo Continua me surpreendendo De como Como é original, cara Eu não sei se vocês já viram O desenho do South Park Mas ele é bem assim Besterol mesmo e tal E Ah, cara Esse jogo aqui é A Ubisoft Tá de parabéns, cara A Ubisoft E o pessoal aí Responsável por South Park Todo mundo que Que é responsável Pra fazer esse jogo acontecer Tá com Os meus mais sinceros Parabéns, viu? Porque, meu Deus do céu Que jogo Sensacional Eu não tenho palavras Pra descrever O quanto eu tô feliz Jogando esse jogo aqui Gente, ó Só pra O moleque caiu Dando de cara No chão Dando de cara No chão Cês acreditam nisso Ah, mano Eu vou falar um negócio Pra vocês, gente Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Deixar esse episódio Por aqui Por enquanto Tá, gente? Porque É aquela É aquela história Tem um monte de coisa Pra acontecer ainda E a gente já tá com Mais de 20 minutos de vídeo Desculpa Eu tô enrolando muito É porque eu tô Eu ainda não acredito Que aconteceu Bem, até o próximo episódio Rapaziada Abraço Fundo no coração E até a próxima Bom, gente Esse daí foi o Rui Station Trazendo para nós aí Mais uma parte De South Park A fenda que a bunda força Ou fecha Enfim, esqueci agora Bom É South Park Né? Foi muito South Park isso aqui Não tem o que falar Tá ligado? É É muito bom, cara Eu tava dando uma olhada Aqui nesse jogo Aqui na Steam Mas aí tá muito caro, mano Meu Deus do céu Tá caro demais Eu acho que tá mais de Mais de 100 reais Se eu não me engano Quando eu dei uma olhada Mesmo que chegue um pouquinho menos Mas pô Ainda tá caro pra caramba Tá ligado? Eu até pensei em comprar Pra poder talvez jogar Fazer uma série Eu mesmo e tal Mas enfim Né? Quem sabe Mais pra frente Não aconteça isso, né? Eu até peguei alguns jogos aí Que tá tendo uma promoção Na Steam Nesse semana aí Até o dia 22 E vou fazendo meio que propaganda aqui Né? Sem ganhar merda nenhuma Então Eu aproveitei alguns jogos aqui Que eu tava querendo pegar Peguei Xenoverse 2 Peguei o FighterZ também Peguei até o Do Naruto também Enfim Eu ainda nem joguei direito Vou parar pra jogar Mas enfim Eu já me mudei de assunto Obrigado por terem ficado Muito até aí Gente Eu gostei pra caraca desse vídeo E vamos aguardar o próximo Que ainda tem mais um Me pedindo pra assistir Tá bom? Vou ver direitinho Mas não hoje É calado Eu peço pra vocês aguardar Com paciência Eu negão Tá bom? Que eu vou trazer outra parte também Tamo juntos Até a próxima Que valeu igual Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família